Atividade suspeita? Será mesmo? Vem cá que a Tati explica! Vamos lá! Em um outro vídeo nós falávamos sobre utilizar a ferramenta de alternar contas dentro da plataforma do Quai e o Edson comentou Tati, eu achei que isso era atividade suspeita. Vamos lá! Utilizar a ferramenta de alternar conta não caracteriza como atividade suspeita. Então você pode ter várias contas logadas no mesmo celular, pode utilizar a ferramenta de alternar conta, você pode por exemplo acessar a conta A, gravar os seus vídeos, postar, depois você alterna a conta, acessa a conta B, grava os seus vídeos, posta. O que você não pode e caracteriza como atividade suspeita é ficar se autoimpulsionando, se ajudando no leve produto de graça, ficar se ajudando no aviãozinho, ficar se ajudando no caminhar e ganhe Quai Golds, ficar se ajudando na batalha dos pets e isso viola as diretrizes da comunidade Quai. Quando você se autoimpulsiona daí dessa forma, há um congelamento dos seus Quai Golds e daí você acaba não conseguindo mais participar das atividades. Mas somente utilizar a ferramenta de alternar contas para administrar os conteúdos, as lives de ambas as contas, isso não vai te caracterizar um problema. Agora me conte, você utiliza a ferramenta de alternar conta? Já encontrou algum problema nessa ferramenta? Deixe nos comentários, eu quero saber.